A esquerda toma pra ela que não pode liberar a arma. Só que se for ver, todos os deputados da esquerda, ou parlamentares, ou todo mundo, tá andando com segurança armada. É verdade. Ou seja, arma pra eles podem, arma pro povo não. O que eu acho, sinceramente, é que antes de uma liberação maior, de um acesso maior à defesa, tinha que aumentar a pena de homicídio. Você trabalhar com uma pena mínima de 6 anos pra 20, pro cara matar o outro numa briga de trânsito, tomar 6 no semiaberto? Então, eu acho que se a pena de homicídio começasse a contar ali de 15, de 20, aí sim você pode falar, opa, igual os Estados Unidos. Eu te dou muitos direitos, mas sua responsabilidade é grande, meu amigo. Mas por que você acha que eles não aumentam as penas? O Brasil é um caos. O Brasil é irremediável. Eu acho que, infelizmente, não dá pra pensar em ser um país prático, juridicamente, sem começar do zero isso daqui. Porque... Quantos deputados? 512 deputados federais... É, tem 513 deputados. 81 senadores, mais de 30 ministros do STJ, 11 ministros vitalícios no STF. Olha a máquina que a gente sustenta. Quantos assessores cada ministro? 200? Bastante, hein? Quantos ministérios? 25, 30? Olha a máquina que a gente sustenta. E essa máquina, ela se torna irremediável pra você conseguir... Impossível da população acessar os anseios dela. Por quê? Por vezes você fala, vamos aumentar a pena. Aí 3, 4, bota... Como que é o nome dos negócios que os deputados votam lá pra não votar o negócio? É, faz... Obstrução de pauta. E fica 10 anos, 15 anos, é impossível você aprovar um projeto aqui porque tudo, tudo que você vai discutir... Ah, a direita começou com o negócio, ó, escola cívico-militar. Pô, puta ideia é boa, meu. Resgatar o civismo na população? Resgatar... Quem que canta hino hoje em dia na escola? Ninguém. A desculpa, meu, é uma... Sem vergonha, se você ver aluno dançando funk na sala de aula ou não cantando hino. Sem vergonha isso com a população, com ele mesmo. Da dó dele. Por que que vai ser esse profissional? Que que ele vai ser cantor de funk? Pô, 10, só que infelizmente 1 em 1 milhão que dá certo. Parabéns pra quem consegue, mas é 1 em 10 milhões que consegue. Agora, o cara, em vez de ser um bom profissional, em vez de se formar, fazer uma escola técnica, não.